Olha só o que Deus fala para o teu coração, vai vir aí um divisor de águas, onde você verá que Deus é contigo dentro dessa história, Deus vai confirmar os teus passos e você saberá que Ele está na frente, não se preocupe, porque até aqui te ajudou o Senhor, quantas pessoas poderiam ter feito por você e não fizeram, poderiam ter te ajudado e não te ajudaram, sabe por que isto aconteceu? O próprio Deus não deixou, para que saibam que você só chegou onde você chegará daqui a pouquinho com a ajuda do Senhor, Deus fala para você nesta hora, não se entristeça, você não está sozinho, você tem Deus, muitos podem ter te virado as costas, muitos podem ter te esquecido, mas o Senhor Ele é contigo nessa caminhada, Deus não vai deixar ninguém colocar a mão para roubar a glória dEle, quem vai fazer na tua vida é Deus, Ele está trazendo sinais para a tua caminhada de que Ele é contigo, você crê, toma posse, recebe, confirma aí nos comentários com o teu, amém!